E aí, gente, tudo bem? Aqui é o CandyZecatBR, e eu tô fazendo aqui um vídeo extra na semana, porque eu só queria mostrar pra vocês a minha tentativa de imitação do personagem Tomura Shigaraki, da My Hero Academia. Ele é um personagem que realmente me marcou, sabe? Tipo, é um personagem que eu gostei pra caramba, não só pelo design, mas também pelos próprios sentimentos do cara. Então, é, fiquem aí com a minha tentativa de imitação dele. Inclusive, eu queria fazer a dublagem dele, sei lá, no anime do My Hero Academia, ou coisa assim. Eu vou passar a dublagem aí pra vocês, né, que eu fiz, e daí vocês podem falar aí nos comentários o que vocês acharam. Tipo, comparando com o inglês, com o japonês, e com coisa assim. Eu tentei, eu tentei, tá? Eu juro que eu tentei. Então, não foi mal se ficar uma merda. Tchau. A violência por conta dos outros o torna admirável. Eu estou zangado com este mundo que classifica os mesmos atos violentos como heróicos ou vilanescos, decidindo o que é bom e o que é mal. Símbolo da paz? Você é apenas um dispositivo para reprimir a violência, e a violência só gera violência. Os heróis e vilãs adoram a violência, mas ainda assim, somos classificados. Você é bom, você é mal, é assim que é. Símbolo da paz? No final, você é apenas uma ferramenta para a violência, feita para nos manter para baixo. E a violência só gera mais violência. E a violência só gera mais violência.